Se você era uma pessoa que amava velocidade na época do Super Nintendo, um jogo que sempre vai vir à nossa mente é Top Gear, um verdadeiro clássico que empolgou os jovens corações de muita gente na década de 90. Top Gear 2 chegou alguns anos depois e repetiu a dose do primeiro game, aprimorando alguns pontos do jogo, mas sem perder o espírito e a dificuldade da série, galera. Assim como no primeiro jogo, as corridas são disputadas em vários países e cada um deles possui uma determinada quantidade de eventos que a gente precisa vencer ou pontuar para se classificar para a próxima corrida e evento. Lembrando que a gente tem que ficar pelo menos na décima posição para poder se classificar entre os primeiros, galera. Mas mais importante do que se classificar para a próxima corrida é ganhar um bom dinheirinho para investir no motor. Caso contrário, nas corridas sequentes, galera, nosso carro vai ficar muito lento em comparação com os adversários. Então é sempre uma retirada de primeirão, segundo no máximo para ganhar bastante cash, bastante dininho para poder investir no motor do nosso carango. Essa aqui é a primeira fase, galera. Primeira mapinha. Eu comecei com a pista noturna aí porque eu achei mais bonita, mais interessante para o começo do vídeo. Mas essa aqui que é a primeira pista, certo, galera? De cara, o que a gente nota? Uma melhora enorme na qualidade gráfica do jogo em comparação com o primeiro jogo do Top Gear, certo? Mas em alguns quesitos eu vou dizer que eu prefiro muito o primeiro jogo. É claro que essa opção de jogar com a tela cheia, ao invés de sempre ficar dividindo a tela com o jogador número 2, mesmo que a gente jogue sozinho, é muito melhor jogar sem tela cheia, lógico. Mas eu sinto que o carro parece que não desliza como desliza no primeiro jogo, sabe, galera? Não tô querendo dizer que é mais difícil que o primeiro game, mas parece que no primeiro jogo ele flui um pouquinho mais gostoso, sabe? Sem mencionar os sons dos carrinhos e principalmente a trilha sonora, galera. Puxa, se os caras tivessem feito um CTRL-C e CTRL-V da trilha sonora do primeiro jogo e mudado um detalhezinho ou outro, ia ter ficado muito mais chamativo. Mas as musiquinhas daqui tão legaizinhas, né? Dá para o gasto, dá para se enterter um pouquinho e curtir a jogatina, né? E para quem acha que tá tudo muito fácil, que é mamão com açúcar, que esse jogo é barbadinha, olha só essa fase, galera. Eu não sei se é neblina ou é neve, acho que é neblina, né? Olha, já comecei aqui quebrando tudo, batendo nos cavaletes. Vou ter que me guiar aqui agora pela luz de neblina aqui nesses carros da frente, pelo farolete, farol, né? Para mim poder me manter na pista, porque essa fasezinha tá bem difícil mesmo. E lógico que não podia faltar a fasezinha da chuva, né, galera? Fase d'água, o terror de todo gamer. Mas aqui no Top Gip tá de boa. E vocês aí, pessoal, curtem jogar Top Gear? Já jogaram essa versão aqui do Top Gear 2 do Super Nintendo? Comenta aí, qual a sua versão favorita do Top Gear? É o Top Gear 1 com a tela dividida? É esse que eu tô jogando, Top Gear 2? Ou é aquele cartucho que saiu com um chipzinho especial, o famoso Top Gear 3000? Bom, galerinha, esse foi o Top Gear 2, game que ficou na posição de número 95 do ranking entre os melhores jogos já lançados para o Super Nintendo. Digo, dentro do Top 100 e o Top Gear 2, hein? Show de bola, realmente é um jogo maravilhoso. Espero que tenham curtido aí o videozinho, não se esqueçam de deixar um like aí e se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito, para não perder mais conteúdo nostálgico como esse que a gente acabou de assistir. Valeu pelo carinho, galera, game com o Café Tanária e tá com vocês, abração! Tchau, 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 tchau!